Harrison Ford espanada sobre Carrie Fisher e o trailer internacional de Power Rangers nos saiu de hoje. O novo filme dos Power Rangers acaba de ganhar um novo trailer internacional para o mercado oriental. O trailer possui um minuto a menos do que o trailer já exibido anteriormente no mundo todo. O novo filme dos Power Rangers conta a história de cinco estudantes comuns que precisam se tornar extraordinários quando descobrem que a pequena cidade de Alameda dos Anjos está prestes a ser destruída por uma ameaça alienígena. Power Rangers chega aos cinemas no dia 23 de março de 2017. Harrison Ford comenta sobre Carrie Fisher. Sexta-feira, no dia 23 de dezembro, durante um voo, a atriz Carrie Fisher, a intérprete da princesa Leia, ela sofreu um ataque cardíaco durante o voo. Em seu Twitter, Harrison Ford soltou o seguinte comunicado. Estou chocado e triste de escutar as notícias sobre a minha querida amiga. Nossos pensamentos estão com Carrie, sua família e seus amigos. A atriz continua hospitalizada em Los Angeles. E tanto a força como nós, continuamos torcendo por ela. E essas foram as notícias do saiu de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal.